Aqui, segura assim, assim, né? É, aqui tá seu dedo, aqui. Meu Deus do céu! Aqui, ó, segura só aqui na pontinha. Dos dois lados, né? É, dos dois lados, bem na pontinha. Aí! Vai, Duque! E aí, meninas! Como é que tá o forró? Uhul! E os namorados? Ai, tá uma delícia, não tá? Não! Quem tá amando? Quem tá amando? Uhul! Ficou bom, tá gabi? Aí, vai, me vá! Sa, sa, saí! Uhul! Sa, sa, saí! Ah, aqui! Agora o namorado, quer ver? Oi, Jaguíneira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a gamela que caiu no galho E deu dois suspiros E depois morreu Ai, meu amor! Não fica triste! Vai lá, vai, Priscila! Agora vai! É... A cabeleira do Zezé? Como é que é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Uhul! Será que ele é? Quem é? Dizem que ele é o quê? Será que ele é? Maomé? É o nosso carnaval, né, Bó? É a presidência, né? É, eu não faço! Eu já vi o cantante na sua casa e fizemos razão. É isso aí?